Vamos lá para mais um, aqui, sozinho, vamos ver o cachorro louco Isso aí, não vai sobrar um, não vai sobrar um, todos vão cair na biriba Eu não queria fazer isso, mas tudo bem, fazer o que, né? Você aperta o L2 de baixo, acontece isso aí, deixa estourar Eu quero ficar levinho para rolar para lá e para cá Porque esse moleque tem que dar uns pulos para lá, uns pulos para cá Aí já sabe, né? Muito bem Muito bem Venha, meu filho, venha, venha, que eu estou te enlindo hoje Venha, 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 venha Jesus Bora, cai para dentro Bora que eu tenha um tempo, não posso perder tempo com você não Porque tem que matar mais uns quatro aí Uns quarenta Mais uns quatro Quatro Errou, errou 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 de novo, talento Opa Que é isso, meu filho Não pode nem brigar com você não, tá brabo assim, né? Tome, tome Tome, tome Acertou Errou Errou Não pulou não, foi? Tome, tome No traseiro gordo Errou 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 de novo Errou 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 Pronto, galera Oi Mais um chefe que já foi Rapaz, fui brincar com o cara ali comemorado da hora O cara deu uma pancada, valeu? Tchau, galera Até o próximo aí Já pensou, rapaz? Que homem é isso? Hum, hum Tu me deixa, viu? Deixar essa cenazinha que eu gosto aí Esses, 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 esses mobzinhos Dentro do Dark Souls 1 Que ele vem sempre pegando aí E transportando lá pra Anolondo Aí é Aí é veterano nos Dark, viu? Esses bichinhos aí, viu? Esses demônios, viu? Dentro do Dark Souls 1 Que ele vem, ó Com a participação dela especial Só me transportando Se me soltar Morreu Não solta o Negão, não, pai Leva até o outro lado lá Até o pé da Grande Muralha Pô, e joga assim Ah, nem um paraquedas Tem nada? Pô, velho Sacanagem Isso aí, Negão Assentamento dos Móstolos E lá tá o Gigante Lá só detonando Opa Valeu, galera